E daqueles que efetivamente estão em uso da vacina, as respostas que obtivemos foi de que houve uma contratação de X doses e a recepção até aquele momento ainda era inicial, um quantitativo pequeno em relação ao que foi pedido. Nenhum desses países, tirando México e Argentina, possuem estrutura regulatória madura, sênior, com toda a certificação que as grandes agências mundiais, inclusive a Anvisa, possuem. Consequente a isso, a própria monitorização de efeitos adversos nesses países acaba fornecendo uma informação a menor do que seria cientificamente esperado, mesmo considerando que há poucas doses em cada país, mas quando se soma os tais 58 que já vimos que não é 58, é bem menos do que isso, teria que haver um número de eventos adversos a maior. E não há. Há uma informação que, se olhada de plano, se pensa que estamos diante de uma situação excelente, não se sustenta. E, para concluir, da Argentina vem uma informação que é bastante relevante, nós temos que ter muita atenção, é que, na Argentina, a vacina Sputnik V, ela comparece com um percentual de 57% da vacinação, 57%. Entretanto, dos eventos adversos apontados, e aí, veja bem, não estou falando de evento adverso grave, eventos adversos no geral, ela comparece com 92%. Então, na questão dos países que é tão falado, poxa, mas está aprovado em tantos países, o número não é esse, pode até estar aprovado, mas que esteja utilizando a vacina na data da nossa decisão, 23 disseram que não tinham utilizado, mais 20 e poucos receberam doses muito pequenas da vacina e 11 simplesmente não responderam o nosso questionamento do número de 64. Essa é a resposta objetiva à questão dos países que o senhor perguntou. Agradeço a colaboração de vossa senhoria, porque isso é esclarecedor à comissão e aos brasileiros. Pelo que eu apurei, e vossa excelência confirma aqui, a Anvisa foi a primeira autoridade de peso regulatório no mundo que avaliou com alguma seriedade os documentos disponíveis sobre a Sputnik. Foi a primeira agência a fazer uma crítica séria à vacina russa. Obrigado. 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 Obrigado.